E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André, bem-vindos a mais um vídeo de Jogando Casto Story Conquered. Estamos aqui, então, de novo, com nossa linda base nas montanhas, bonito, e já temos aqui, ó, nosso amiguinho Juju. Juju? Juju tá aqui, eu nem lembrava do Juju, meu Deus do céu, ele tá aqui. E, ó, já tá fazendo um grande furo, massa, e, bem, desde o último episódio, galera, a gente tinha perdido, infelizmente, nossa pequena base aqui, pra esquerda. Os bichos atacaram, acabaram tomando ela, mas a gente ainda vai tentar retomar. Infelizmente, tem uma galera conspirando aqui, planejando alguma coisa não legal. Isso não é bom, galera, o que será que eles estão planejando ali? Eu sei que eles não estão achando o que eles precisam fazer. Acho que é porque não... Acho que não tem mais trabalhos, né? Ah, eles têm que construir isso daqui, mas eles não têm aonde construir. Acho que é porque tem esse arqueiro na frente. Acho que agora vai funcionar. Quer ver? Aí, ó, funcionou. Então, beleza, galera, eu vou deixar eles construírem aqui essa última parte do muro, que eles estão indo fazer, vocês podem ver aqui, construir a última parte do muro. E daí eu vou tentar fazer, novamente, a retomada da nossa pequena basezinha aqui à esquerda. E a gente está sendo atacado por alguns bichinhos nada a ver aqui. Acho que não vai ter problema nenhum, acho que a gente vai conseguir lidar com eles de boa. Nossos arqueiros não estão acertando muito as coisas. Ainda bem que a gente tem os guerreiros ali de boa. Nossa, o bicho entrou por aqui! Jesus, como é que ele veio pra cá? Caraca, galera. Cadê o bicho? Ué? Pra onde foi aquele bicho, galera? Acho que o arqueiro matou ele. É, provavelmente. Mas, nossa, eu não sabia que o bicho conseguia escalar por aqui. Por que eu não tinha me tocado disso antes, galera? Nossa! Bem, eu preciso tampar isso daqui agora, galera. Eu preciso tirar. Deixar isso aqui seguro. Pro pessoal não se machucar aqui com as coisas. Deixa eu ver um jeito legal que eu possa fazer isso. Sem tampar os lugares. Acho que é assim. Acho que o arqueiro não perde muito. Nossa, eles já estão atacando de novo. Olha, galera. Os bichos não estão demorando. Eles estão atacando toda hora. Mas, ainda bem que eu me toquei aqui do probleminha. Já estão arrumando aqui, botando pedrinha. E, ó, maior batalha, maior guerra. Não sei porque os guerreiros estão dentro do outro, mas eles estão. Deve ser alguma tática de defesa aí. E, nossa, eu tenho que logo tomar isso aqui de volta, galera. Porque os bichos devem estar criando exércitos sem parar. Todos os cristais que não são os meus já foram tomados pelos corruptrons, galera. E isso não é nem um pouco bom. Vamos ver. Vamos continuar vendo aqui. Eu preciso fazer de um jeito que os bichos não consigam subir. Nem se eles tentarem aqui. Será que vai dar certo assim? Será que eles vão conseguir subir desse jeito? Acho que não, né? Acho que assim eles já não vão conseguir mais escalar o que eles estavam escalando. Vamos ver, né? Vamos ver se vai ou não. Qualquer coisa eu boto uns muros aqui, sabe, galera? Aqui em volta. Mas ia dar mais trabalho. Vamos esperar eles terminarem de construir, então, essa pequena muretinha aqui. O terminal que tem pra terminar aqui. E daí a gente já faz nossa expedição pra retomada da nossa super acampamento mini base da esquerda. Porque eu não dei um nome pra esse lugar ainda, nem pra esse. Mas não vai ter, eu acho. Não ia ficar muito legal. E o Goldosh tá aqui ainda. Será que dava pra ele ficar um pouquinho mais pra fora, assim? Acho que assim ele vai ter um campo de visão maior. E a galerinha tá aqui, preparada pra jogar flechas em qualquer coisa que apareça. Principalmente no nosso amigo Bank, que tem uma flecha na cabeça. Bem na cabeça mesmo. Mas acho que... Nossa, olha, posso selecionar tudo, ó. Assim eu consigo ver tudo que tem nas paradas. Legal. Tá, agora eu tenho um problema, galera. Eu não tenho como criar mais tropas pra ir pra lá. Então se eu for mandar as tropas de novo pra cá, pra tomar. Porque vai ter provavelmente um exércitozinho aqui. Eu vou ter que deixar... Acho que eu vou deixar uns arqueiros aqui. Acho que eu vou levar... Eu vou deixar dois arqueiros aqui nas portas. E vou levar os três guerreiros e um arqueiro junto. E outros dois arqueiros juntos. Acho que já vai estar o suficiente pra conseguir derrotar os inimigos aqui. E logo depois já mandar exterminar esse muro aí. Pra gente ter uma defesa decente lá. Porque até agora não teve nenhuma. E como é que tá a construção das coisas? O que que tá faltando? Vamos ver, galera. Falta só esse bloquinho aqui. Então acho que eu já posso ir mobilizando as tropas aí. Acho que eu vou levar esses dois aqui. Na real, esse fica aí. Ou não? Não, melhor... O melhor é esse... O Greyball ficar aqui. Assim ele não tem chance de cair. Esses dois vêm pra cá. Eu cancelo essa parada de... De... De guardar. Vamos lá, galera. Vamos lá. E enquanto o pessoalzinho termina de fazer as últimas pedrinhas. Que na real já terminaram. A gente manda o nosso exército primeiro, galera. Pra destruir qualquer coisa que tem ali. E depois que eles destruírem... Daí sim a gente manda nossos construtores. Nossas galerinhas aí pra fazer a fortificação. Meu Deus do céu. Calma aí. A gente vai ter que voltar, galera. Pra gente ter um pouquinho de... Ajuda dos arqueiros que a gente já tem. Vocês dois aqui. Você. Sobe aqui de novo. Caraca, meu. Caraca. Os três guerreiros podem já se preparar. É, galera. Eu tive que voltar um pouco. Porque... Nossa! Eles coordenaram um ataque em massa. Ferrou. Ferrou, galera. Ferrou. Tá até lagando o meu jogo. O jogo tá mó lagado. De tanto bicho. Volta, Shigeru! Shigeru! Não! O Shigeru morreu de novo. Não acredito, galera. Olha quanto bicho. Os guerreiros nem tem o que fazer, galera. É muito bicho. Tem até um gigantão ali. Caraca! Caraca, é muito! Galera, morreu. Morreu. Meus guerreiros morreram. Nossa, pedrada. Pedrada no Nanã. Você também. Cuidado. Calma. Eu tenho que fazer mais. Fazer guerreiros. Faz guerreiros. Agora. Vamos lá, guerreiros. Nossa, estão destruindo o muro, galera. Caraca. Cadê o nosso arqueiro? O arqueiro morreu, galera. Meu Deus, galera. Está um caos total. Eu nunca vi tanto caos aqui. Nossa, está bugando o Wright ali. Calma, Wright. Não se desespere. Não. Ele vai morrer, galera. Não! Ele morreu. Caraca, meu Deus. Nossa, está todo mundo morrendo, gente. É muito caos. Ele vai jogar o bichinho. Ele vai jogar o bichinho. Foi totalmente inútil o bicho fez. Ainda bem. Cara, olha quanta almazinha está aparecendo ali, galera. Para vocês verem como está louco isso. Aqui, ó. Mata o bicho grande. Galera, tem um bicho grande chegando. Isso não é nem um pouco bom. Aí, aí. O Pong. Pong aparece do nada. E Pong vai chamar... Vai deixar o bicho preso e matá-lo. Vamos, Pong. Amate o bicho. Meu Deus. Matou. E esmagou. Já tem mais vindo, galera. Já tem... Ah, não. Eles estão recuando. Caraca, olha a destruição que ficou aqui, galera. Meu Deus do céu. Olha quantas almas estão no cristal, galera. Olha isso. É muito. É muito. Nossa, estão todos assustados. Ninguém sabe muito bem o que fazer. Gente. Caraca, galera. Vamos testar esse repair task aqui e ver se o negócio funciona. É pra funcionar. Vamos ver. Pera aí. Vocês dois aí que eu tô fazendo nada. Tentem, sei lá... Reconstruir o que foi quebrado. Eu acho que eu tenho que colocar esse negócio antes, não depois. Antes não faz... Depois não faz diferença nenhuma. Caraca, galera. O que esses caras eram? Acho que não era nada. Vou ter que mandar eles reconstruirem as coisas, galera. Porque, nossa, fizeram uma destruição aqui no muro. E ainda estão atacando, galera. Nossos arqueiros não param. Deixa eu fazer aqui. Nossa. Acho que faz um negocinho... Era pra ter um negocinho aqui. Mas não foi tanta destruição, galera. O que mais foi destruído mesmo foi nossas tropas, galera. Eu tava com um montão de tropa. E eu fiz mais. E todas morreram. Mas bom que, ó... O meu cristal pode spawnar nove pessoinhas agora. Então, eu já vou conseguir recuperar todo mundo aí. A gente perdeu... Dois arqueiros também. Os arqueiros são importantes. Já vou mandar eles de volta aqui. Bank vai de volta pros... Vai vir aqui. Como é que o arqueiro daqui morreu? Eu acho que ele levou uma pedrada e acabou caindo. E daí os bichos mataram ele ali embaixo. Porque tava os... Os restos dele ali. E esse outro arqueiro vem pra cá. E tá tudo meio quebrado aqui, galera. Vocês podem ver que as pedras tão meio... Quase quebrando. Acho que é aqui que daí funciona o... Repair task. É, é isso mesmo. E quem vai... Vamos mandar alguém dar um repair aqui. Ó, você. Artu. Ajude. E musiquinha... Super louca tocando, galera. Demonstrando... O sentimento dos nossos bichinhos. E dá pra spawnar mais alguém. Eu vou spawnar mais um guerreiro. Shigeru de volta, como sempre, galera. Shigeru, ele é um samurai... Um samurai múmia. Um samurai zumbi. Ele volta dos mortos. Normal. Faz o dia a dia dele. E tem uma coisa que eu quero fazer... Mandar eles construírem que tá me enchendo o saco, galera. Eu acho... E tá mandando umas travadas no meu jogo. Essas portinhas aqui, ó. Eu não gosto que esteja assim. Eu quero que tenha... Passagens. Vamos fazer passagens aqui, galera. Daí a gente faz uma escadinha aqui também. Pra galera poder... Não, ia ficar estranho. Vai ficar sem escadinha. Mas aqui vai ter escadinha. Juntinho. Eu tiro isso aqui e faço um quadradão aqui. Aí. Pronto. Peraí, essa escada não tá certa, galera. Ela tá caída. Nossa, as coisas estão quebradas aqui. Agora que eu vi. Teve um pequeno colapso ali, galera. Eu não tinha me tocado. Eu vou ter que reconstruir tudo isso aqui. Junto com a própria escadinha. Aí. Pronto. É, galera. Vamos ter que esperar... Por que o cara tá parado aqui? Ah, agora ele tá... Vamos ter que esperar eles meio que reconstruírem o que foi quebrado. Pra gente ter a proteção aí, galera. A gente não pode ficar sem. E daí a gente tenta de novo o que eu ia fazer. Que é fazer o pequeno... A pequena invasão ao lugar aqui. Na verdade, eu já vou mandar nossos guerreiros pra lá agora, galera. Junto com o arqueiro. Vai ser em menor quantidade. Porque não tem mais como spawnar nenhum. Esse aqui tem que ficar um pouquinho mais pra cá. Mas como a gente atraiu todos aqueles bichos que estavam lá. Eu acho que agora vai dar pra... Capturar o cristal. É, tem um bichinho. Dois, três. Nada que a gente não consiga lidar. Lá vai, lá vai, lá vai. Ah, tá de boa. Eles só eliminaram. No que a gente conquistar esse cristal, galera... Eu tenho sete... Vocês podem ver aqui, sete bichinhos esperando. Sete alminhas que eu consigo usar nesse cristal. Mas eu não posso spawnar bichinho porque a gente não tem o limite. A gente tem o limite. Mas logo que eu desbloquear isso daqui... Eu já spawno mais guerreiros e... Na real, eu vou mandar construtores pra lá. E a gente já viu o que a galera vai fazer aí. Porque tá todo mundo parado, como vocês podem ver. Não tem muito o que fazer. Tá faltando tochas no chão, galera. É isso que eu vou mandar eles fazerem. Tá sem, como vocês podem perceber. Isso me irrita. Fiquei escuro e triste. E eu não quero que fique escuro nem triste. Então eu já mandei eles fazerem umas coisas. E no chão vocês podem ver agora as marcas das batalhas... Que ocorreram ali. E capturamos o cristal. A gente tem dez... Nossa, dá pra spawnar três bichinhos aqui já. Eu já vou deixar uns arqueiros aqui. E o resto eu mando de... Eu mando... Aqui, ó. Pronto. Nem precisei trazer de novo. Pessoal de longe. Na verdade, você... Você vai pegar mineração aqui. E você vai construir as paradas aqui, cara. O murinho que eu tava precisando. O que esse muro é? É um muro bem nada a ver aqui. E a gente precisa fazer uma porta. Opa. Porta. Aí. Bem, parece que... Fica os... Os cristais azuis que estão no cristal que foi pego pelos bichos. Quando eu capturei de novo, eles ainda estavam aqui. Eu pude spawnar eles direto aqui, galera. Como vocês podem ver. Já alcancei o limite novamente. Mas já vai ter... Já dois pessoalzinhos ali. Nossa, ligou a luz. Desligou. Já vai ter dois construtores aqui. Tentando terminar o muro. Os guerreiros aqui. O Shigeru e o Trig. Vão estar aí. Ajudando. O Bunk fica ali. E o Kruta vem pra cá. Vão ficar em lugares estratégicos pra... Se defender de possíveis bichos. Galera, eu não sei porque o meu jogo tá travando desse jeito. Vocês podem perceber que tá um... Não tá 60 FPS. Do jeito que era pra tá. Tá 24. E isso me deixa muito irritado. Eu não sei porque que tá acontecendo isso. Não era pra tá assim. Mas acho que é por causa do grande caos que ocorreu. Foi ali que as coisas começaram a lagar. E até agora não nos lagou. Então eu tenho... Eu tenho muito medo... De que tenha milhões... De bichos... Proliferando aqui. Inimigos. Entendeu, galera? Eu não tô conseguindo ver. Mas o lag já tá mostrando que tem vários. Isso me preocupa. E tem esse babaquinha aqui que... Tá preso no chão. Não sei como. De onde ele veio. E já começou ataques de novo, galera. Vamos ver se nossos arqueiros vão conseguir... Tomar conta do caos. Acho que vão. Aí, ó. Eles estão em posições estratégicas, nossos arqueiros. Pra conseguir sempre defender... As coisas que acontecem. Eu vou dar um delete também aqui. Pra assumir as paradas do chão. Talvez isso ajude no lag também. Tá. E aqui tá tudo certinho. Tá. Já estão fazendo as paradas. E aqui. Como é que tá? Retomamos nosso campamento. Então, né, galera? Como vocês acabaram de ver. Isso aqui ia até onde? Ia pra dentro só. Ah, dá pra fazer um... Um tunelzinho pra cá, ó. Vai fazer uma janelinha bem maneira. Não tem pra que fazer isso, mas é legal. E aqui... Não dá pra ver nada, né? A gente não tem nenhum guerreiro olhando. Nenhum bichinho olhando. E... Vamos esperando aí as coisas se construírem. Quando a gente conseguir fazer... Uma proteção legal aqui, galera. A gente aí já parte pra conquistar outros cristais. Porque se a gente for conquistando eles toda... Eles se indireto... A gente vai ficar sem proteção neles. E não vai valer a pena... Não vai valer a pena tá... Com eles aí. Porque os bichos vão tomar eles de novo muito rápido. Ó, e aqui as coisas tão fluindo. Eu vou mandar mais um construtor pra lá. Cadê? Alguém que tá parado aí, ó. Tá fazendo nada, Jujube. E o Jujube vai vir aqui. Vai minerar essa parada normal. E esses dois também vão pra lá. Um deles vai... Construir e o outro vai minerar. Daí vai agilizar o processo ali. Porque aqui a única coisa que falta construir... É aqui, galera. Essa parte que tá meio destruída. E quem é que tá fazendo isso? Quem é o... É o Workers. Não, o Workers. O Workers é o nome do bicho, mano. É o... Peraí. Arthur. O Jujube tá pegando pedra. O Rojo pegando coisas. O Joke pegando não sei o quê. Cadê o Arthur, meu? Ele tá parado, galera. Ele tá meio travado ali. Deixa eu mandar ele bem aqui pra frente. E tentar dar ordem de novo pra ele. Vamos lá. Não, não. Isso não dá pra ele, não. Vamos ver. Pensa, Arthur. Pensa. Sei que você consegue, menino. É possível. É possível. Cara, ele tá meio boa. Ele não tá conseguindo entender como construir isso aqui. Isso me preocupa. Quem sabe se eu mandar ele fazer isso aqui, ó. Às vezes tá meio alto pra ele ali. Não sei. É, tava alto mesmo. Ó, eu mando ele fazer tipo uma... Pequena trincheira. Trincheira não tem nada a ver com isso. Mas é tipo um pequeno... Botar pedrinhas no chão aqui, galera. É até bom que vai distrair os bichos. Mas ele ainda não tá se tocando da onde que ele tem que fazer as coisas. Aqui, cara. Ó, tá aqui na tua frente. Construa. Isso aí tá meio bugado, galera. Ele não quer construir. Tá se recusando. Isso não é legal. Vou ter que mandar o Juju construir também. Porque a gente já tá com pedra demais até. E como é que tá rolando as coisas aqui? Ó, as coisas aqui tão funcionando certinha. Tão construindo as coisas. Tá fluindo. Vou esperar eles terminarem essa última parte do muro. Daí eu já mando eles aumentarem o muro aí. Ah, é. Esqueci desses caras aqui. Esse aqui vai minerar junto pra pegar pedra. Esse aqui vai ajudar a construir. Beleza. E aqui, voltando. Ah, o Juju já entendeu como é que faz. E ele já ensinou o Artur aonde que tem que ir. E agora eles tão construindo. Ótimo. E a gente já pode spawnar oito bichinhos. Mas a gente não pode, na verdade. Porque já passou... Já estamos no limite de 16... 16 bichinhos aí da nossa... Nossa população. E já tá no máximo. A gente tem que conquistar mais cristais pra poder spawnar mais. O que dava pra fazer... É subir aqui, tentar conquistar isso daqui. E spawnar rapidão os bichinhos aqui. Ou lá, na verdade. Então vamos... Deixa eu ver. Deixa eu mandar os guerreiros ali. O Shigeru e Trig. Vamos ver se eles acham... Alguém ali. Espero que não tenha inimigos aqui, galera. Acho que não tem. Porque eles devem ter descido. É, não tem mesmo. Sobe aí, cara. Olha aí, ó. Eu vou pegar esse cristal. Ai, morreu. Finalmente morreu o bicho louco aqui, galera. Ele simplesmente faleceu ali. Virou pedra. Não, pera. Tem dois agora. Tem dois. É sério? Quer dizer, tinha... Agora tem um só. Mas tinha dois. Bem, deixa eles... Tentando matar o bicho ali. E daí... Acho que eu vou poder spawnar não sei quantos a mais. Daí eu faço os bichinhos aqui. Depois que eu fiz eles, mesmo se eu perder esse cristal, ainda vou ter eles a mais mesmo. E a gente já agiliza todo o processo aí da vida. Hã? Ele morreu? Como assim? Não era o Shigeru, não, né? Não, era o outro. Para de tentar atacar o bicho. Por que ele morreu, cara? Por que diabos morreu o bicho, cara? Nossa, eu não acredito, meu. Aquele bugou com o bichinho na pedra lá. Vou ter que fazer mais um. Mandar ele para lá. De novo, né? Eu ressuscitei ele. E vou mandar ele quebrar o cristal. Pelo menos ele não fica batendo no bicho. Nada a ver. Eu vou ver nos comentários... Ah, meu Deus. Foge, cara. Foge, Shigeru. Run, Shigeru. Run. Ah, meu Deus do céu. São dez bichos chegando. Eles estão bravos. Eles estão bem bravos que eu tentei que capturar o cristal deles. Será que a gente consegue manter daqui, galera? Será que os arqueiros dão conta? Bem, não, o Shigeru não se mate, cara. Não seja burro. Deixe os arqueiros fazerem o trabalho deles. Riot também. Não se mate, por favor. Vamos esperar os bichos atacarem. Travadinha. Ó, galera. Eu vou deixar os guerreiros só, tipo, correndo por aí. Pra deixar os bichos... Ah, meu Deus. Tem uns entrando. Isso não é legal. Isso não é nem um pouco legal. Ó, atacaram arqueiro. Caos total acontecendo. Eu não sei muito o que fazer, galera. Eu tô tentando fazer eles não morrerem. Mas tá difícil. Não, Shigeru, não morra. Mas, meu Deus, ele morreu. Ah, galera. Meu Deus, eu tô com... Meu Deus do céu. O que que eu faço? Cadê o outro cara? Tinha mais um cara. Pra onde ele foi? Morreu também? Só temos os arqueiros aqui, galera. E o Kruta tá... Tá caindo. Ferrou, ferrou. Deixa eu mandar ele pra cá e tentar acertar os bichos. Ah, pedrado nas costas. Vai, Kruta. Acerta eles, meu. Nossa, ali. A pedra atravessou ele. Vai, Kruta. Acerta. Por que que ele não tá acertando? Galera, eu não entendo os bichos desse jogo. Por que que eles tão parados? Nossa, voou. Por que que ele não tá atacando os bichos, galera? Ele desistiu da vida. Ele só tá levando as pedradas. Ó, eu tô clicando pra ele atacar. Ele não tá atacando. Kruta desistiu de viver, galera. Infelizmente. Isso, os bichinhos... Os workers tão se matando. Vou mandar o Joke voltar pra cá. Porque ele vai morrer de qualquer jeito. Esse aqui é um caso perdido. Na verdade, não. O Bunk conseguiu matar quase todo mundo. Ah, é que ele matou todo mundo. Só falta uma coisinha no chão aqui, bem... Caraca, galera. É sério isso? Meu, eu tô de cara com esse lag, galera. Tá mó ruim. Será que eu vou mudar os gráficos aqui? Se eu tirar o limite... Tirar todos os limites. É, galera. Não vai mudar isso aqui. Não sei por... Eu não sei por que tá o... O... FPS meio ruim aí, galera. Mas não era pra tá. Mas, nossa, gente. O Bunk... Que caramito. Eu não sei se vocês perceberam. Mas quando os bichos já atacaram... Eles começaram a matar todo mundo. Vocês viram que o... 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 Aquele... Aquele arqueiro que morreu ali... Ele simplesmente desistiu de viver. Ele não acertava mais. Não jogava mais flechas. Mas o Bunk não, galera. O Bunk ficou aqui nesse cantinho... E matou todos os bichos. Eram 10 bichos. Sendo que dois dos bichos eram aqueles grandes. Caraca, galera. E tá vindo mais. Puts, agora ferrou mesmo. Agora eu vou ter que abandonar. Abandona. Não, só vai. Só abandona, meu. Ah, meu Deus. Eu não vi que tava tendo ataque aqui, galera. Tem que fazer guerreiros. Vamos lá. Vamos lá. Mais guerreiros. Mais guerreiros. E, meu Deus. O FPS tá 15. Por que que tá acontecendo isso, galera? Esse jogo tá com algum problema. Não era pra tá lagado, não. Tá, a galera tá voltando aí. E tem... Tem altos caos acontecendo aqui. Meu Deus do céu, galera. Nossa, levou um socaço. Olha, o bicho tá tacando os bichos pra longe, meu. Mas morreram, morreu. Nossa, destruíram tudo aqui, galera. Meu Deus. Gente, isso aqui tá sendo mais difícil do que eu imaginava. Caraca, gente. E é, eu tive que abandonar novamente nosso pequeno acampamento, galera. Eu tive mais progresso nele dessa vez. Eu consegui o muro ficar um pouquinho maior. Mas, mesmo assim, não adiantou, galera. Os bichos atacaram com muita força. E aqui também, enquanto eu tava preocupado ali... Olha o caos que eles fizeram. Vou até dar um delete pra sair essas pedrinhas. Que elas dão um lag danado no jogo. E não tá adiantando muito. Tem um monte aqui, hein? Não sei por que elas tão ali. E é, vamos então... Fazer a... Vamos tentar arrumar o que foi quebrado. Na verdade, foi um bloco só. Então, o Momo ajuda ali. Esses dois aqui, vocês vão pra construção. E na construção vai ter toda a parte de... Reconstrução. Tudo que foi quebrado vai ser colocado de novo. Não foi muito, na verdade. Agora que eu tô parando pra ver... Foram, tipo, quatro blocos. Mas, mesmo assim, já foi um caos, galera. Nossa, galera. Meu Deus. Nossa! Olha isso! Unknown error, galera. Juju e Arthur estavam com altos bugs ali na cabeça deles, galera. Erro desconhecido, tava escrito. Acho que eu sei por que tá lagando. Acho que bugou alguma coisa muito hard aqui, galera. Por isso que tá lagando tanto assim. Caraca. Não era pra acontecer isso. Bem, eu refiz os arqueiros, que parece que morreram todos. Vou mandar eles pros lugares deles de novo. Ah, não. Tem aquele ali ainda. Pelo menos um ficou vivo. Pronto. Os arqueiros já estão em posição. Eu acho que a gente vai ter que fazer um muros maiores, galera, aqui. A gente vai ter que realmente fazer muros fodas, sabe? E vamos usar isso, ó. Vou deixar alguém pegando madeira. E a gente vai ter que deixar pra depois o nosso projeto de capturar isso aqui de novo. Novamente, vou ter que fazer isso depois. Mas não agora. Eu vou aumentar esses muros de um monte. Deixar eles com várias camadas. Porque os bichos tão atacando bem fodamente aqui, galera. E não tá legal. Então eu vou mandar eles construirem mais camadas aqui, galera. Assim os bichos não vão quebrar tanto as coisas. Calma aí. Olha só, gente. Vou fazer mais uma camada aqui nos muros. Nossa, mas tá foda jogar com esse lag, galera. Eu ainda acho que bugou alguma coisa nos bichinhos. Vocês viram que eles estavam com um erro desconhecido na cabeça deles. E isso deve estar fazendo um probleminha na memória do jogo. E tá dando esse lag louco aí. Porque vocês sempre viram que foi sempre sem lag as partidas aqui do Castle Story. Mesmo com grandes batalhas. Mas parece que não tá dessa vez, não. Mas acho que se eu... No próximo episódio, quando eu salvar o jogo e abrir de novo, ele vai dar load em tudo novamente. Não vai mais estar lagando assim. Mas desculpe pelo lag, galera. Não sei muito bem o que é ainda. Mas vou arrumar. E vamos terminar de botar esse negócio aqui. E ali também. E tem alguém morrendo muito aqui. Olha, eu não sei se vocês perceberam. Mas entupir de guerreiro funcionou muito bem. Antes eu deixava poucos guerreiros, sabe? E um ou dois guerreiros morrem rapidinho. Mas vários guerreiros juntos, eles matam os bichos na hora, galera. Muito louco. Tá sendo bem efetivo. E é, perdemos já nosso cristal aqui. Mas ainda temos os nossos dois principais. Isso que importa, galera. Nossa base foi várias vezes quebrada. Mas nunca... Ninguém... Ninguém foi realmente... Nada foi realmente destruído. Mas galera, esse foi um episódio meio caótico. Os bichinhos morreram. E tá esse lag horrível. Que eu não suporto. Eu acho horrível jogar com lag. Ainda por cima gravar. Deve estar horrível pra vocês. Eu sempre renderizo o vídeo a 60 FPS. Mas esse aqui, acho que nem vai valer a pena. Porque não teve nada a 60 FPS. Bugou tudo. Teve erros desconhecidos aí nos bichinhos. Altas batalhas acontecendo. E... É, galera. No próximo episódio, acho que vai ser mais de boa. Eu vou então aumentar os muros aí. Pra dar aquela proteção extra. E eu vou tentar fazer uma coisa meio louca. Que agora a gente tá com um alto exército aí. Consegui, né? Eu vou fazer os bichinhos na hora que eu tinha mais cristal. E eu vou usar eles de novo. Pra tentar ir pra aquele lugar. Mas eu vou tentar mandar todos os meus construtores daqui. Direto pra lá, galera. Porque eles não tão fazendo mais nada ali. De importante. Então no próximo episódio vai ter daí. Um ataque mais forte de novo aqui. Do que todos os que eu já fiz. E eu espero que dê certo. Claro que eu vou deixar arqueiros aqui, né? Mas... Os guerreiros e a maioria da galera. Vamos mandar pra cá. Pra tentar reforçar isso aqui. Do mais rápido possível. Mas galera. Isso foi mais um episódio aí. De Castor Story Conquest. Que tá se provando cada vez mais difícil. E mais lagado, né? Como vocês perceberam. Mas no próximo eu espero que a gente consiga então. Retomar dessa vez definitivamente. Nosso cristalzinho da direita. E tentar matar esse bicho bugado. Que sempre tá aqui. Uma galera nos comentários falou pra usar bombas. É uma boa ideia. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Falou! Falou!